Em eras de empoderamento feminino, em eras de grito de liberdade, de grito com respeito, de luta contra racismo, luta contra estupro, eu tenho um poema também que se chama Não me peça pra ser seu cão, que é mais ou menos assim que o machista nos trata. Até pior, é um pedaço de carro. Só pra introduzir aqui pra vocês também se soltarem um pouco, quanto ao verso de vocês. Eu posso ser seu melhor amigo, mas não me peça pra ser seu cão. Respeite o bicho e não faça disso uma contenda, uma discussão, até porque na minha cabeça não entra a colheira da alienação. Eu posso não estar à altura da sua expectativa e visão, mas por favor, não venha me medir com a sua égua de limitação. Eu falo baixo, mas eu grito e esperneio se preciso for pra salvar o irmão. Ninguém vai desmerecer o que eu sou, nem o pão que eu comi o diabo amassou. E não venha me dizer que esse seu sim de ontem é hoje, esse quase inaudível não. Seja sonoro, sou e berre, dê o papo reto e me poupe o sermão. Se não deu, segura a sua onda, não emita a palavra se não tem intenção. Medir os conflitos da nossa história, não corte os pulsos da relação. Reveja seus hábitos e de uma vez aprenda. Machista, você não é o dono da razão. Aplausos Aplausos Aplausos